Oi! Hoje eu vim falar de livro com vocês e hoje eu vim falar um assunto um pouquinho diferente, não é resenha, não é comparação de filme e não é... não seria uma tag? Não seria, não sei. Hoje eu vim mostrar as minhas 10 capas favoritas e eu vou contar um pouquinho da história deles pra vocês. Então, eu não li todos ainda, mas as capas são lindas e eu vou falar um pouquinho do que se trata a história, tá? Então, antes de mais nada, roda a vinheta. Bom, eu vou começar com os livrinhos menores. Então, o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês... Ah, e não é Ordem de Amor também, então tô pegando aleatório, vou começar com os pequenos porque estão em cima. O primeiro livro que eu separei pra vocês, eu não vi ninguém falando que a capa era bonita, mas eu achei a capa tão linda, que é Os Contos de Bideu e Bardo, da J.K. Rowling. Gente, eu acho tão linda essa capa, assim, uma coisa meio antiga, não sei, uma coisa mais medieval, assim. Ah, eu acho tão linda, tão linda, tão linda. Então, pra quem não sabe, Os Contos de Bideu e Bardo são os contos meio que da Disney no mundo de Harry Potter, entendeu? Então, são as histórias que os pais contavam pras crianças. Os Contos das Relíquias da Morte, e tem um monte de... São contos pra criança no mundo dos bruxos. Então, eu acho essa capa linda. Eu ainda não li... Ainda não li... Shame on me. Ainda não li... Até rimou... Olha que merda! Esse aqui é o meu primeiro livro, capa mais bonita. Eu acho essa capa muito linda, muito linda mesmo, assim. Muito amor. Outro livro que eu acho a capa muito linda é do Eu Me Chamo Antônio. Eu acho essa capa tão bonita. Tem resenha no blog, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Esse livro é uma coletânea de poemas, poesias, frases, pensamentos, que o Pedro, se não me engano é Pedro o nome dele, Pedro, ele juntou, ele escrevia frases, poesias, como eu disse, em guardanapo de papel. E ele juntou tudo num livro e ficou lindo. E essa capa é muito linda, eu amo essa capa, assim, muito linda mesmo. E eu vou deixar a resenha do livro aqui embaixo pra vocês. A outra capa que eu acho maravilhosa, também segue o mesmo estilo do Eu Me Chamo Antônio, é o pó de lua. Gente, olha que capa linda. E essa aqui não é nem só a capa, assim, é todo livro, assim, olha. É todo livro lindo. Todo livro lindo. Todo livro lindo, mas não só de capa. Essa aqui é a capa muito linda. Então, esse aqui é o pó de lua da Clarice Freire. E é tão lindo. Ela segue a mesma coisa do Eu Me Chamo Antônio. Ela faz poemas, frases, pensamentos e junta tudo aqui. E fica lindo e fica... Ai, olha que lindo. Muito lindo. E essa capa é linda. Fora o nome que pó de lua. Ai, é tão delicado, tão lindo e é muito amor. Eu amo esse livro muito. Gostei muito desse livro. Ainda não tem resenha, mas eu falei dele nas compras da Biennale, que eu comprei a Biennale esse ano. Ai, desculpa, gente. Tô com o rinite. Eu preciso ficar fungando. Eu acho que vou cortar o sumo, mas... Tô com o rinite. Tá foda aqui. Ai, muito lindo. Muito lindo. Outro livro que eu vim falar pra vocês, agora começando os grandes, é o Inverno das Fadas. Eu já falei desse livro em algumas tags e em alguns livros. Não tem resenha no canal. Eu acho que eu vou reler pra fazer resenha, porque eu perdi algumas coisas, não me lembro muito bem. Só sei que eu gosto muito da história. E essa capa foi exatamente por essa capa que eu comprei o livro. Tava andando pela Biennale de 2012. Tava andando pela Biennale de 2012. E aí eu vi essa capa e eu falei, não, que capa linda! E aí eu vi essa capa e eu me apaixonei por essa capa. E eu achei, nossa, muito linda. E realmente tem tudo a ver com a história. E é muito, muito linda. Muito linda mesmo. A história é sobre uma fada que exerce o poder de inspiração nos humanos. Então, sabe aqueles artistas de outro mundo que são muito, muito bons? Sim, então, foi ela que inspirou tecnicamente. É o que dá a entender. Então, enquanto ela inspira esse artista, ela vai sugando meio que a vida deles. Então, por isso que normalmente esses artistas grandes morrem cedo. De acordo com a explicação daqui. Então, só que ela se apaixona por um que ela tá inspirando. Que ela tá tornando o cara famoso. Ela se apaixona por ele. E aí fica naquela coisa. Será que eu continuo ou não? Então, é bem legal a história. Eu não gosto muito de romance. Mas esse aqui, realmente, eu gostei bastante. Eu vou reler e eu vou fazer resenha pra vocês. Tem um monte de livro na minha lista. Vocês já perceberam, né? Mas, enfim. É uma das minhas capas favoritas também. O Inverno das Fadas. A outra capa favorita que eu vim mostrar pra vocês é a Última Carta de Amor. Eu já falei muito desse livro também. Ai, eu não gosto desse livro. De como eu disse pra vocês, eu não gosto de romance. E ainda mais romance com muita enrolação. Por exemplo, metade do livro pode ser cortado por enrolação. Isso não vem ao caso. Enfim. A capa eu achei tão linda também. Eu comprei pela capa. E aí eu vi a história. E aí eu falei, ai, que legal. Deve ser legal. É bem interessante. Mas é muita enrolação. Muito mimimi e focação. Eu achei. Minha opinião. Tem gente que gosta, lógico. Ainda bem que tem gente que gosta, né? Porque imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa. Que chato seria. Enfim. A Última Carta de Amor, da Jojo Moyes. Também eu não vou me estender muito. Porque eu já falei muito desse livro pra vocês. E um monte de tag. E um monte de coisa. Então é uma capa muito bonita. A outra capa que eu vim falar pra vocês também é a Parisiense. Que é o Guia de Estilo. E, nossa, esse livro é muito pesado. Esse livro aqui é muito pesado. Assim, sabe? Muito pesado mesmo. Assim, muito pesado. Muito pesado. Então ele é assim, ó. Tem guias de estilo, essas coisas de... Sabe? Acabou de cair o livro, gente. E aí é isso. Eu acho a capa muito bonita. Ela é meio de couro, assim, sabe? Ela é muito bonita essa capa. E ele é muito pesado. E ele tem... Esse negocinho de... Marcar página. A edição é muito bonita. Muito bonita. Essa é uma das capas que eu acho mais bonita também. A sétima capa que eu acho mais bonita é da coleção das Brumas de Avalon. Eu tenho os quatro livros. Quatro ou cinco, que agora não me lembro. Quatro ou cinco? Eu acho que são cinco livros. Não me lembro. Eu peguei o segundo porque ele é roxo. E eu gosto de roxo, né? Então... E eu acho linda essa capa. Assim, acho linda essa capa mesmo. E... Ele é curtinho, mas mesmo são curtinhos. Bom... As Brumas de Avalon, eu acho que vocês conhecem a história. Então... É um clássico. Então... Nem vou me... Nem vou me estender muito. E esse aqui, qual que é? É a Grande Rainha. Então é o segundo volume. Outro livro que eu falei já pra vocês quando eu comprei lá no Book Hall do... Da Bienal. Que é O Destino do Tigre. Eu finalmente decidi qual dos cinco livros a capa mais bonita. Porque... Gente! Aquela capa... Essa coleção inteira da Maldição do Tigre é linda. Linda. Então vou contar um pouquinho. A história desse livro aqui é... Eu não sei deste livro porque eu ainda não li nenhuma coleção. Mas a história da série é uma menina que... Numa menina que quer fazer... Que quer trabalhar nas férias. E ela consegue um emprego no circo. E nesse circo tem um tigre. E ela meio que tem uma conexão com o tigre. E ela descobre que tem uma maldição atrás do tigre. E ela vai viajar e vai tentar resolver essa maldição. E é basicamente isso. Eu ainda não li. Eu ainda não sei a resolução da história. Quando eu ler vai ter resenha pra vocês. Lógico que vai ter resenha pra vocês. Então... Mas essa capa do Destino do Tigre é linda. Fala sério. Não é linda? É linda. Muito linda. Muito linda. A nona capa que eu tenho pra mostrar pra vocês. É um trambolhão. Mas... É lindo. Eu esqueci de mostrar ele no... No book haul do... Da Bienal. Eu esqueci de mostrar os dois livros da Bienal. Esses dois livros da Bienal. Mas... Vim mostrar aqui pra vocês. Ai, gente. Gente... Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Esse aqui é o Sherlock Holmes. São os contos do Sherlock Holmes. Eu tenho o romance também. Que a capa é igual. Só que ela é vermelha. E tá escrito romance. Essa aqui é linda. Mas eu peguei essa aqui porque... Gente... São todos os contos do Sherlock Holmes. Assim... E vocês sabem que eu amo o Sherlock Holmes. É... Eu adoro esse... Esse tipo de história que tem... Que tem... Meio que policial. Meio que deduções. Fora que o Sherlock ele é demais. Assim... Demais, demais. Eu amo, assim... A história do Sherlock Holmes. E eu comprei. Olha que linda essa edição. Essa capa é maravilhosa. 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 E por último. Mas não menos importante. Finalmente. Gente... Vocês não tem noção. Quanto, quanto, quanto... Eu tava esperando por esse livro. Eu passei dois anos buscando esse livro. Dois anos? Ou... Acho que foi quase dois anos. Passei dois anos procurando esse livro. E eu não achava em lugar nenhum. E aí finalmente eu achei na... Na Amazon e comprei. E gente... Eu não tenho palavras pra descrever. Zumbis versus unicórnios. Finalmente. 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 Consegui. E eu tô muito feliz. Olha que capa maravilhosa. Essa capa é linda. Essa capa é muito linda. Muito linda. E... É... O que que se trata é zumbis versus unicórnios. Tinha duas autoras. Que é a Holly Black e a Justine Lambares. Não sei. Eu não sei o nome. É a Justine e a Holly Black. Que começou uma discussão na internet. As duas começaram a discutir quem era melhor. Zumbis ou unicórnios. E aí... De tanto discutir. Elas falavam. Nossa. Isso dá um livro. Então. Cada uma juntou um time de... De escritores. Pra escrever contos sobre zumbis. E a outra sobre unicórnios. Então. Tem vários escritores aqui nesse livro. Tem a Meg Cabot. Tem a Caça da Clare. E... E cada uma escreve um conto. Olha que lindo. Gente. Essa capa é muito linda. Essa edição é muito linda. E eu tô tão feliz por ter conseguido. Porque vocês não tem noção. Chegou hoje pra mim. Eu tô pulando de alegria. Então... É isso. Essas foram as 10 capas que eu mostrei pra vocês. As minhas 10 capas favoritas. Na minha estante. Tem muitas outras que eu acho lindas também. Mas... Essas são as minhas favoritas. Eu acho linda. Na edição. Eu fico babando assim. Na edição delas. Então é isso. Se você gostou. Dá um joinha aqui pra mim. Pra eu saber se você gostou. Não esquece de me inscrever no canal. Porque toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. Me fala quais são... Me fala nos comentários quais são suas capas favoritas. Um pouquinho da história pra saber. Ou talvez ler. Vai que eu adoro livro. Então com certeza vou querer comprar. Mas fala aqui pra mim quais que são. E é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau.